Ora, bons dias. Matozinhos. Aliás, estamos um bocadinho longe de Matozinhos. E onde é que estamos? Zona Industrial de Vagos, obviamente. O que é que vamos fazer hoje? Qual vai ser o plano de festas? Eu e o Paixoto vamos começar aqui em Vagos e vamos tentar chegar ao Poço do Inglês. Para quem conhece, é ali uma dona muito conhecida, ali perto da Leiria, da Marinha Grande. O objetivo é lá chegar. Não sei se vamos conseguir, mas vamos tentar, seguramente. São, por aí, 250km de areia. Por isso vai ser muito durinho. Daí ser o nosso objetivo lá chegar. Vai ser das poucas alturas em que o Paixoto vai ter mais experiência do que eu. Porque andar na areia, acho que andei uma vez. Foi tipo uma pista motocross. Uma pseudo pista motocross. O meu pai, nos seus dias de juventude, andou bem mais na areia do que eu. Por isso, vamos ver o que é que nos reserva, mas acho que temos tudo para que seja um dia fenomenal. Então, professor, vamos a isso. Até já. 5 minutos depois. Oh meu Deus, isso aqui é tão divertido. E isso aqui? Isso aqui é muito divertido. E aí, tchau. E aí, tchau. porque é que eu não fiz isto mais cedo porque parece que não é sim para andar na areia, estou a devorar esta merda não é causa e efeito mas não posso dizer que isso acho mal nem imagino o quão rápido se consegue andar quando aqueles pneus com aquelas pastas atrás deve ser incrível mais ou menos eu estava calado ih ai que é uma mulhereta ai jesus Digam-me lá que estes trilhos não são inacreditáveis E é sempre a cortar 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 Bem, no final não conseguimos chegar ao posto inglês Para grande pena nossa Ficámos a cerca de 15 km Mas já era bastante tarde E já seria muito arriscado nós tentarmos chegar É curioso como é que estas coisas funcionam Ah, estamos na praia Pronto, olha, eu vou ficar aqui E estou aí indo que eu já te apanho Mas olha, a estabilização pelo menos vai ficar aqui para trás Independentemente disto Eu quero vingar-me deste percurso Este percurso é fenomenal, super divertido Descobri que andar na areia é provavelmente a coisa mais divertida Que se pode fazer numa moto a todo terreno E por isso quero sem dúvida alguma vingar-me e chegar ao posto de inglês Espero que tenham gostado E vemos-nos no próximo episódio Tchau, tchau 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 Tchau